Estou na escola e vou tocar uma música Música antiga, de 2018 7, 19, sei lá O sol, vê se me esquece Que me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enquece Minha melina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for, vai, vai, vai Quem for, vai, vai, vai O sol, vê se enquece Que me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enquece Minha melina Só você me faz sorrir E quando você vem Vai, 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 vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for, vai, vai, vai 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 O sol, vem, aquece A minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for, vai, vai, vai 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 De primeira, mané